Pode invadir o prédio a qualquer momento. Um terrorista palestino aparece com o rosto encoberto na varanda do alojamento dos atletas israirenses nos Jogos Olímpicos de Munique na Alemanha. É a cena mais marcante de um drama que entrou para a história. O grupo de elite da polícia alemã sobe ao telhado para tentar resgatar os atletas israelenses. Um dos homens da força-tarefa, visto aqui com um fuzil na mão no telhado do alojamento, é Heinz Hohenzin. Por onde anda hoje o alemão que tentou, mas não conseguiu salvar os atletas. O Fantástico localizou em Munique o agente especial, hoje consultor de segurança. É um dos poucos oficiais alemães que falam sobre a tragédia de Munique, um tema até hoje incômodo para a Alemanha. Durante a entrevista, o agente se ajoelha de mãos espalmadas num gesto de súplica. Repete uma cena que testemunhou no desfecho do sequestro. Daqui a pouco, ele vai dizer que cena foi esta, num drama marcado por cenas inesquecíveis. Um momento de emoção. O estádio inteiro bate palmas para a delegação de Israel na abertura dos Jogos Olímpicos. Atletas judeus pisavam em solo alemão. Apenas três décadas antes, a Alemanha de Hitler tinha comandado o extermínio em massa de judeus na Segunda Grande Guerra. A segurança dos Jogos é relaxada. A Alemanha chama estas Olimpíadas de os Jogos da Paz. A organização dos Jogos não queria policiais circulando com carabinas e capacetes, porque poderiam dizer que a Alemanha queria brincar de guerra. O cenário estava armado para um dos mais espetaculares ataques terroristas já ocorridos. 4 e 15 da manhã do dia 5 de setembro. Oito terroristas palestinos entram na Vila Olímpica com uniformes de atletas. Pulam sem dificuldade uma cerca de dois metros de altura. Tinham sido treinados em campos de refugiados no sul do Líbano e também na Líbia. Chegaram à Alemanha com passaportes falsos. Carregam nas bolsas oito fuzis AK-47 e dez granadas. Os terroristas, todos jovens, pertencem a uma organização até então desconhecida. O setembro negro, um braço radical dos movimentos que exigiam a criação de um Estado palestino. Dois atletas israelenses são mortos na invasão. Nove atletas ficam como reféns. O líder dos terroristas palestinos usa o codinome de Issa, que significa Jesus em árabe. Os terroristas querem chamar a atenção do mundo para a causa palestina. Enquanto os terroristas negociavam com emissários do governo alemão, a força-tarefa prepara a invasão. Mas houve uma falha básica. Os alemães não se lembraram de um detalhe fundamental. Todos os alojamentos tinham aparelhos de TV. Os terroristas estavam acompanhando toda a operação policial ao vivo pela televisão. Puderam ver os agentes que no teto preparavam o ataque. Avisaram. Se os agentes não saíssem imediatamente do teto, os reféns seriam executados. A verdade é que não havia possibilidade alguma de conseguirmos êxito na invasão do apartamento. Nem quero pensar sobre o que teria acontecido no caso de invasão. Depois de uma negociação que se arrastou por todo o dia e entrou pela noite, o governo alemão chega a um suposto acordo com os terroristas. Os terroristas vão ser levados com os reféns em dois helicópteros da Vila Olímpica até a um aeroporto militar, onde um Boeing 727 os esperava. Mas era tudo uma emboscada. Agentes alemães estariam dentro do Boeing, vestidos com uniformes de pilotos e comissários de bordo. Quando os terroristas entrassem no Boeing, seriam atacados. Minutos antes da chegada dos terroristas, os próprios agentes alemães abandonam o avião. Às pressas, porque acharam que aquela seria uma missão suicida. Quando os terroristas veem o avião vazio, desconfiam da emboscada. Gritam para seus companheiros. Começa então um tiroteio. Os terroristas atingem as torres de iluminação. A polícia alemã só tinha deslocado cinco atiradores de elite para o aeroporto, mas havia oito terroristas. Os terroristas fuzilam os atletas israelenses que estavam amarrados uns aos outros dentro de dois helicópteros. Os atletas morrem fuzilados e carbonizados. Três terroristas sobreviveram. Qual foi a primeira reação que eles tiveram no momento em que foram presos? Os três terroristas nos deram uma impressão deplorável. Eu nunca havia visto um terrorista diante de mim. Depois de prender os três, nós os despimos. Ficaram de cuecas. Nem pareciam terroristas. Eram jovens que não tinham aparência hostil. Deram-me uma impressão de covardia. O que para mim foi surpreendente. Porque a ideia que eu tinha de um terrorista era a de alguém que tinha abdicado da vida. Os três imploravam pela vida. Porque acreditavam que seriam executados por nós ali naquele momento. Ficaram de joelhos e imploravam. Posso mostrar o que eles fizeram. Ficaram nessa posição. Olhavam para nós com olhos grandes. Demos a eles uniformes de prisioneiros. Foram levados aos chamados para três prisões diferentes para que não pudessem se comunicar entre si. O que é que o senhor sente hoje quando vê fotos dos atletas israelenses e dos terroristas árabes? Tenho de admitir que ainda sinto uma certa raiva com relação aos terroristas. Porque nesta ação covarde os israelenses não puderam se defender. A reação de Israel é imediata. A primeira ministra Golda Meir dá o sinal verde para uma operação ultra secreta. O Mossad Serviço Secreto de Israel recebe autorização para caçar um por um em qualquer lugar do mundo os envolvidos no atentado de Munique numa operação batizada de A Ira de Deus. Um dos cálculos fala em 36 execuções. O autor da mais completa investigação jornalística feita sobre o massacre de Munique Aaron J. Klein escreveu que os terroristas do Setembro Negro chegaram à Vila Olímpica determinados a realizar um ataque sem precedentes. avassalador avassalador um teatro de horrores que queimaria na consciência coletiva mundial por gerações.